Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, Senhor presidente, eu sumo hoje nessa tribuna para declarar minha solidariedade a dois companheiros da... Legenda por Sônia Ruberti ...a liberdade da imprensa. Já criticou, inclusive, determinadas figuras do Maranhão por ter entrado contra processo, com processo contra jornalistas. E agora, mais uma vez, demonstrando que o que ele fala não se deve escrever. Até porque o que foi denunciado pelo Marcos Dessa e pelo Pablo foram situações da sua vida pública, enquanto dirigente de uma empresa pública, que deve dar satisfação não só para a imprensa, mas para toda a população. E, no caso dele, um agravante a mais, não só para a população do Maranhão, mas para a população do Brasil. E todos os levantamentos que foram colocados sob suspeita, sob o trabalho dele, na Embratú, são de interesses da população, são interesses públicos. Porque a empresa que ele trabalha não é uma empresa privada, não é uma empresa particular. É uma empresa do povo brasileiro, e aí eu também enquadro o povo do Maranhão. E ele, mais uma vez, com seu autoritarismo, a sua forma didatorial de tentar calar as vozes que vão contra o seu projeto, ele vai para a justiça e tenta, de todas as formas, fazer com que as coisas que são de interesse da população, em relação a ele, não sejam ditas, não sejam escritas. Então, eu quero aqui fazer o meu protesto contra o doutor Flávio Dino. Quem deseja ser governador tem que entender, que tem que compreender que é uma pessoa pública e que está passivo de críticas também da população e da imprensa. Eu acho que todos os deputados aqui desta casa também, e eu me coloco também no meio de todos os deputados, de todos os colegas aqui, já foi criticado. Eu não digo aqui que o ataque tivesse sido pessoal. que tenha sido em alguma questão familiar, que eu não concordo. Mas nos atos públicos, isso é direito da população ter acesso às informações. E ele tem que entender que ele não é o senhor da razão, ele não está acima de Deus, por mais que ele se sinta, mas ele não é maior do que Deus. E aqui na Terra, ele merece, ele tem que dar satisfação para a população. Por isso, eu quero ficar solidário a essas duas pessoas que desempenham o seu papel de imprensa, de informação à população, e que não se calem em relação a essa pressão absurda que o doutor Flávio Dino tenta fazer com a imprensa do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.